Goa, Índia. Cenário da oitava cúpula dos BRICS, uma mistura de religiões, hinduísmo, islamismo, catolicismo. Sim, catolicismo. Goa é o estado indiano que mais tem a ver com as terras brasileiras. Assim como o Brasil, Goa também foi colonizada por portugueses. Aqui eles ficaram até 1961. A marca dessa colonização pode ser vista nos nomes dos lugares, como por exemplo, dessa igreja, que se chama Igreja do Bom Jesus. São várias igrejas com nomes portugueses, principalmente na tradicional velha Goa. Até a bebida mais conhecida tem um quê brasileiro. Muito pouca gente sabe da importância do Brasil, principalmente aqui em Goa. O nosso símbolo aqui de Goa, e quando nós falamos sobre o turismo, é sempre não posso ir de Goa sem comprar um pacote de castanhas de caju e sem feninho. Mas há muitas coisas que sabem, mas vários outros não sabem que o caju, na verdade, veio do Brasil, aqui para a Índia. Naline, a professora de portuguesa também fez filme sobre a conexão Portugal-Goa. Ela nasceu em Portugal, mas todos os seus antepassados são indianos. O português já não é mais falado por todos os habitantes de Goa desde a independência de Portugal, em 1961. Mas a herança ficou no dia a dia dos falantes da língua local. Muitas palavras do concanin fazem parte, viram do português, e muitos nem sabem que viram do português, mas são do português. Por exemplo, o pão, amanhã vem o padeiro à frente da minha porta e eu disse, I want four pão, e ele sabe que eu preciso de quatro pães. Outra palavra, por exemplo, vestido, como eu gosto de usar. Vestido é uma palavra em concanin com o mesmo significado. Goa vem para mostrar que Índia e Brasil, duas das maiores potências emergentes do mundo, têm mais em comum do que a participação no BRICS. Mas falar sobre BRICS nessa cidade irmã já é um grande incentivo para aproximar essas duas democracias multiétnicas ainda mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.